Atenção que tá valendo uma super promoção pra você na Pathway, que vende grife famosa pro preço abaixo do atacado. Tudo certo, Edimir? Tudo bom? Beleza, o cara tá com um preço muito louco, porque você sabe como é que é, né? Todo mundo tá precisando de... Cruzeiro. Cruzeiro. Vem cá, dá uma olhada. Camisetas Ciclube. Compara os preços por aí, dá uma olhada aqui. Quanto tá aqui? Chuta o preço. 449. Dá uma olhada as camisetas que o cara tem aqui. É camiseta... Olha que federal, cara. 449. Tá barato. Olha que bonita. 449. Tá barato. Além disso, tem outras marcas, é isso? 449, bonitas também, com detalhe no tapete aí. Outras estampas pra você. 449. Bermuda super transadésima. Quanto? Vai ser 399. 399. Vai vendo? Tem bermuda social também, tem colorida, tem com elástico, tem sem elástico. Tem outros tipos também. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Camiseta pra matar. 99. 99. Dá uma olhada. 99. Qualquer uma que você estiver vendo aqui. 99 cruzeirinhos só. Só 99 cruzeirinhos pra você. Calças de grifes famosas que eu não posso contar pra você por quanto. Essas vão sair 99 cruzeirinhos. 999. 999. 999. 999. 999. Qualquer uma que você estiver vendo. Várias opções, inclusive na loja tem mais, tem outras marcas. Grifes internacionais. 999 pra você com grifes internacionais. Camiseta da Pioneer. Por quanto? Essas camisetas vão sair 299. 299. Vai vendo. 299. 299. Eu vou dar um presente pra você. 8155812. O primeiro que ligar já ganhou aqui da Petway um presentão, uma camiseta. Uma camiseta. Vamos lá. Mandando bala na Petway que fica na rua Serro Corá 502 no Alto da Lapa. O telefone é 8720650. Tá aberta domingo e a promoção vai até acabar o estoque. Só que vem correndo. Aceita cartão e parcela em 2 vezes. Vem aproveitar. Tchau.